Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre alimentos que deixam as fezes ácidas. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, na parte de baixo do vídeo tem um local escrito inscrever-se. Você clica ali, é totalmente gratuito. Logo vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado quando nós estamos com vídeos novos. E se quiser dar um like, um ok, um joinha, é importante também para o nosso canal aqui do Planeta Intestino. Como nós sempre frisamos, e eu não me canso de falar, nós não somos patrocinados por ninguém, por nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de indústria farmacêutica, não vendemos curso, não vendemos camiseta, não vendemos em absolutamente nada. Ou seja, nosso objetivo aqui é apenas um, é trazer uma informação de qualidade especializada, atualizada e o alcance de todos. Muitas pessoas perguntam, e até talvez se irritam com o Planeta Intestino, por que nós não cobramos nada? Por que nós estamos fazendo isso de forma gratuita? Sinceramente, eu acho que cada pessoa deveria dar um pouquinho de contribuição para para esse mundão aí, cada um dando um pouquinho de contribuição de forma gratuita, o mundo seria muito melhor. Você que sabe fazer comida, você que sabe fazer algum tipo de arte com mãos, em relação a costuras, você que entende de medicina, você que entende de química, você que entende de esporte, você que entende de psicologia de direito. Eu não estou criticando, como muitas pessoas perguntam se eu critico quem cobra algo. Não está errado cobrar. Compra quem quer. Mas aqui no Planeta Intestino, nesse atual contexto, nós não cobramos absolutamente nada. E eu conto com você com compartilhar esse vídeo. Aqui do lado você tem como clicar no local onde diz compartilhar. Você compartilha para grupos de WhatsApp, no Facebook, você tem total liberdade de fazer isso aí. Eu sozinho não sou ninguém, mas muitas pessoas auxiliando, nós conseguimos alcançar um tamanho ilimitado de pessoas. É por isso que o Planeta Intestino está sendo conhecido em várias partes do mundo. Temos mais de 12 países nos acompanhando de forma direta. Isso é um prazer para nós. O objetivo é nós falarmos para público leigo, de forma mais clara possível. Sei que temos milhares, não são centenas, são milhares mais de profissionais da saúde, tipo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Isso aí é um prazer para nós. Mas o objetivo é principalmente falar de forma clara para o público leigo. De assuntos são pouco falados, pouco abordados, muitas vezes tido como forma um pouco constrangedora de ser abordado, ok? E nesse vídeo eu quero falar para você sobre quais alimentos que deixam as fezes ácidas. Muitos pacientes me procuram aqui no estado do Rio Grande do Sul, na minha clínica privada, ou mesmo no hospital, e dizem para mim assim, doutor Fernando Lemos, cada vez que eu vou aos pés eu tenho a sensação que está queimando na região do ânus e do reto. Parece que eu defego e sai uma brasa. Outros dizem, eu sempre sinto que parece que as fezes estão quentes. Outros usam um termo correto. As fezes parecem que são ácidas, ok? E isso é uma queixa extremamente comum. Muito mais comum do que você que está me ouvindo posso imaginar. E eu lhe garanto que pode ser que algumas vezes na sua vida isso vai acontecer com você. Bom, primeira orientação de tudo antes de eu falar de alimentos. Você tem que ir num coloproctologista. Não adianta você ir em outro especialista que seja de outra área. Não adianta você ir em gastro, em cirurgião geral, em isso, em aquilo. É que nem eu querer tratar da parte de cardiologia do coração. Eu não sou cardiologista. Ou tratar da parte de neurocirurgia. Você tem que ir no especialista. E quem entende dessa parte específica de intestino de reto de ânus é o coloproctologista, ok? Primeiro passo você tem que ir nele. Pra quê? Pra descartar algumas patologias que possam estar causando esse teu sintoma que não tem relação com alimentação. Você está conseguindo compreender? Esse vídeo que vai falar em relação a alimentos que causam fezes ácidas em pessoas que não têm doenças no reto e no ânus. Obviamente que se você tiver alguma patologia no reto e no ânus desse tipo que eu vou falar, se você ingerir esses alimentos, você vai ter uma queimação, uma sensação de calor, uma sensação de desconforto muito maior. Mas primeiro você tem que descartar se você não tem. Doença hemorroidária, uma fissura anal, uma fístula, papilite, criptite, prolapso mucoso do reto, ok? A pectenose, que é uma cicatriz crônica de pessoas que tem uma fissura anal que abre e fecha, abre e fecha. Se você não tem um tumor na região do reto, se você não tem um adenoma no reto, que é um pólipo pré-maligno na região do reto, ok? Se você não tem alguma doença sexualmente transmissível na região do reto e do ânus, tipo uma sífilis, tipo uma blenorragia, que é uma gonorreia. Hoje eu tive um paciente que me chegou com sintomas de queimação e eu tinha feito já uma coleta com um swab, tipo uma escovinha na região do reto e me trouxe hoje o resultado. E veio blenorragia, veio gonococo, quer dizer, uma gonorreia que causava essa queimação. Então, primeiro de tudo, você tem que ir num coloproctologista para você excluir essas doenças do reto e do ânus, ok? Agora eu quero falar sobre esses alimentos que podem deixar esse calor, essa queimação, mesmo em pacientes que não tem doença nenhuma na parte do reto e do ânus. E eu friso, e quem tem, se você abusar desses alimentos, continuar comendo, você vai ter piora da sua sintomatologia. Porque o que são alimentos que deixam as fezes ácidas? Eu quero que você consiga compreender. Muitas pessoas pensam que isso tem a ver com alimentos que dão acidez no estômago. Por favor, pessoal, estômago é uma coisa, intestino é outra coisa. Muitas pessoas lidam com a barriga, estou com dor no meu estômago, dor no meu intestino. O estômago faz parte do trato digestivo alto. O intestino grosso e o reto, eles estão distantes, aproximadamente 8 a 12 metros do estômago. Tem um intestino delgado que fica entre eles. Então são coisas totalmente distintas. Acidez no estômago é uma coisa, acidez nas fezes é outra. Existem alimentos que você ingere, que depois que sofre a ação do suco gástrico, do estômago, do suco pancreático, do suco biliar, eles são digeridos e algum deles libera uma substância ácida, um resíduo ácido que será incrementado, que será juntado ao bolo fecal. E o bolo fecal ficará com uma cápsula ou entremeado nas suas fezes com esse resíduo ácido dessa digestão do estômago e do pâncreas e da bile que liberou esse resíduo ácido. Ok? Vamos começar com essa lista? Pega um papel, pega uma caneta, você que tem sintomatologia e você começa a cuidar disso aí. Existe muito mais do que esses que eu vou citar, mas eu vou citar os mais frequentes, os mais estudados, os que já foi avaliado o pH das fezes depois que você ingere esse tipo de alimento, ok? Como eu sempre digo, no nosso planeta intestino nós não falamos nada de achismo, nós não falamos nada assim, por exemplo, tem 10 estudos sobre o assunto, um estuda ou dois fala uma coisa e o outro fala o outro e só para eu ser diferente eu vou falar esses dois, que acontece com muitos sites e informações de redes sociais que acabam se divulgando como verdades absurdas, não são verdades, são exceções da regra e exceções são coisas para ser tratadas de forma separada e não todo. Em relação aos alimentos, vamos começar? Pimentão e pimenta. Já começo dizendo aquela famosa pergunta que muitos médicos me fazem, muitos pacientes falam, doutor, pimenta, calos hemorróides, gera hemorróides? É óbvio que não. A pimenta e o pimentão, ele deixa as fezes ácidas por causa do resíduo ácido que é liberado depois da sua digestão no estômago e na parte alta pelo suco pancreático e o suco biliar. Ou seja, você que tem a doença hemorroidária, se comer a pimenta e o pimentão obviamente vai passar fezes ácidas e vai fazer você ter uma piora dos sintomas porque você já tem a patologia. Imaginamos que uma pessoa tem uma fissura anal, tem uma criptite, tem uma papilite, tem uma físcula, tem uma pictenose, tem um adenoma, tem um tumor no reto. Se você comer pimenta e pimentão, você também terá uma acidez nas fezes que vai piorar a tua sintomatologia. Ok? Então que me perguntam, doutor, é verdade da pimenta? É mentira. Que causa hemorróides? Não. Ela é prejudicial para qualquer tipo de patologia que você tem no reto no ânus porque ela deixa umas fezes ácidas. Tanto que pessoas que ingerem pimenta e pimentão, que às vezes não tem patologia nenhuma, dizem, poxa, saiu queimando, parece que saiu raspando, parece que saiu as fezes muito quentes. Ok? Continuando com a lista. Molho vermelho, extrato de tomate e molho de tomate. Ok? O tomate em si não, a fruta em si não. Mas esses, não vou falar tipo marca nenhuma, esses molhos que você usa na comida, esses extratos para deixar a comida um pouco mais vermelhinha, com sabor, sempre vai deixando resíduos ácidos. Não esqueça, esses resíduos ácidos são cumulativos. Se você utilizar diariamente, você vai começar a acumular um resíduo ácido em maior quantidade. Ok? Bebidas de álcool deixam fezes ácidas. Ah, mas a cerveja não, doutor Fernando. Negativo. Cerveja, vinho, cachaça, uísque, tanto bebidas que são destiladas e não destiladas por causa do álcool, libera, sim, resíduo ácido nas fezes. Tanto que pessoas, mas doutor, depois que eu beber, eu noto que eu tenho um desconfortozinho no meu reto, no meu ânus, quando eu vou defecar. Aí está a resposta para a sua grande dúvida. O que mais? Milho verde, pipoca e amendoim. É proibido comer isso aqui? Não. Mas são alimentos, são grãos, são cereais que deixam fezes ácidas. Vinagre deixa fezes, vinagre é um ácido correto, mas ele deixa também resíduo ácido para as fezes. Chocolate. Doutor Fernando, o senhor está me abolindo o chocolate? Não. Utilize uma ou duas vezes por semana, obviamente com moderação, porque o chocolate, depois da digestão, libera resíduo ácido para as fezes. Salame, salsicha, salsichão, linguiça e bacon. Todos geram fezes ácidas por causa que são alimentos que depois da digestão liberam resíduo ácido. Esses temperos prontos, vou citar o nome de dois, que são os mais conhecidos, os mais usados. Por exemplo, arisco e sazon, eles deixam fezes ácidas. Esses temperos prontos com várias misturas, todos eles deixam fezes ácidas. Doutor Fernando, caldo que nós, muita gente me pergunta, o caldo que nós também causa fezes ácidas, não tanto quanto um arisco ou um sazon, mas ele também gera fezes ácidas. E para surpresa de muitos, para finalizar, alho. Alho causa fezes ácidas. Doutor Fernando Lemos, alho não é bom para saúde? Talvez eu escuto isso, talvez umas, sem exceção, umas 30, 40 vezes por semana. Para muitas coisas o alho é importante, mas o alho deixa resíduo ácido nas fezes. Pessoas que estão com sintomatologia têm que começar a diminuir o alho ou abolir o alho da sua dieta. Por melhor que você já leu e nós sabemos que tem benefício do alho, o alho causa resíduo ácido. O doutor não falou em relação à cebola. Muitos me dizem assim para mim como se fosse um esquecimento da minha parte. Olha que interessante, a cebola é ácida, mas depois que ela sofre a digestão, ela não libera resíduo ácido. Que interessante, né? Por isso que a cebola é ácida para o estômago, mas não é ácido para o intestino. Não deixa um bolo fecal com pH baixo, ou seja, um bolo fecal ácido. Ok? Volte o vídeo, anote essa lista de alimentos que causam fezes ácidas. Repasse esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, quem não é inscrito, né? Estamos quase alcançando um milhão de inscritos no nosso canal. Isso deve-se a você. Eu já te agradeço. Vamos dar um ok, um like, um joinha e compartilhar esse vídeo. E até um próximo vídeo.